Essas denominações, essas conotações que são dadas ao futebol africano, ao futebol selvagem, tem muito a ver, são conotações meio racistas, que a imprensa e tudo dá, trazer esse tipo de comparação com o reino animal, de selvagem, de incivilizado, são ainda resquícios do colonialismo. Ainda lhe chamam muito de míster ou nem por isso? Chamam, chamam, chamam. Normal, normal. Míster uma vez, míster uma vez a toda. Como eu vou treinando também, vou alternando as minhas atividades, mas vou sempre treinando. Certo, certo. Zao, terminou a primeira jornada da Cannes, onde a Guiné arrancou um empate, acho que é mais o Sudão arrancou um empate, a Guiné, e o Cabo Verde conseguiu vencer o primeiro jogo. Como é que vos resumir essa primeira jornada das equipas lusófilos da Cannes? Eu acho que, boa tarde, dizer que é um prazer estar aqui contigo, com os espectadores, não é? Que nos vão ouvir, ver. Os Cabo Verdeantes esperavam um bocadinho mais, em função do grupo a que estão inseridos e este jogo. Não, os Cabo Verdeantes, realmente, os guineenses esperavam mais deste primeiro jogo, em função do grupo a que estão inseridos. E o adversário e o sudão criam mais, e depois também com aquela sensação de penal de falhado. No fim, tudo isto cria um sabor agridoce, porque depois os adversários que vêm a seguir são, teoricamente, são mais fortes. Tanto a Nigéria como o Egipto, e isso cria uma sensação de que vai ser difícil passar a outra parte. Quanto a Cabo Verde, a vitória, obviamente, é uma vitória importante, é uma vitória que deixa abertas todas as possibilidades de seguir em frente. Mesmo sabendo que a Cabo Verde se há num grupo, com a Etiópia, por aqui na fase, e os anfitriões, os camarões, não será uma tarefa fácil. Mas começar bem é sempre importante, e acalenta, legitimamente, as esperanças de poder continuar, de poder passar por outra fase. Depende agora do segundo jogo, tem tudo que acontecer, mas é um bom começo. Obviamente que é um bom começo, melhor não se podia pedir a Cabo Verde. A Iné fica com aquela sensação que teria que, em termos teóricos, repito, para poder almejar mais, deveria ter ganho este jogo. Mas, não perdeu. Não perdeu. Foi pé, não é pé na alta, mas faz parte. Os especialistas determinavam que a passagem para os oitavos da Guiné dependia muito da vitória sobre o Down, e depois arrancar o IMPAR em um dos outros dois times. Mas, também, a Guiné tem a sorte de não ter aquela pressão das estrelas, ter uma equipa completa. Ou seja, independente do Egito, está muito à espera do avançado, ou dos camarões, que estão sempre à espera daquela personalidade individual. A Guiné é sempre visível, e a prova disso é que, lá do Mônaco, falhou o penalti. Por ser uma equipa muito aberta, acha que as possibilidades continuam a ser grandes, porque até os outros tipos de expérios acabam por não conhecer a ação da Guiné? Olha, sim, isso é um aspecto que faz parte da situação da Guiné. Não tem as individualidades que tem, o Egito, a Argélia, a Camarões, enfim. E isso, o Senegal e tantas outras. E isso, obviamente, vale pelo coletivo, pode. Mas eu acho que o mais importante é o facto do Guiné-Bissau. Refiro como um outsider, de alguma forma, uma equipa com a qual não... Que as expectativas para essa equipa dos adversários não são grandes. Isso pode funcionar a favor da Guiné. Pode surpreender, não é? Pode surpreender. Vamos ver, vamos ver o que é que nos dizem os próximos jogos, os próximos dois jogos. Mas eu acredito que pode ser possível passar aos oitavos de final. Eu acredito. Tudo é possível. Como Cabo Verde também agora, Cabo Verde também... E se nós olharmos, Cabo Verde também é uma seleção que vale pelo seu conjunto. Não é uma equipa que tenha, neste momento, individualidades, que sobreponha ao coletivo. Não tem, não é uma equipa que poderá também surpreender por esse valor do quanto grupo. Quanto a Cabo Verde. O Cabo Verde começou muito bem. Começou... Durante a preparação houve os casos do Covid que assustaram um bocadinho. Assustaram um bocadinho a todos nós que acompanhamos e queremos que Cabo Verde vá o mais longe possível. Mas, em campo, conseguiu passar bem pela Etiópia. E, epá, quanto ao jogo dos camarões com Burkina faço... Epá, já não temos os camarões do Samuel Eto'o. Então, eu tenho muito a esperança em Cabo Verde com seis pontos nesse grupo. O que é que o Daúto acha? Eu acho que sim. Eu acho que... Olha, quando chega a esta fase, tudo pode acontecer. E estamos a falar de mais de dois jogos. Cabo Verde, estamos a falar de tudo isso extra. Realmente, camarões já não é aquela equipa do Samuel Eto'o. Já não é a equipa do Roger Milá. Não sei de quantos anos. Apesar de ter jogadores com valor. Mas já não é a mesma equipa. Vale pelo coletivo. Vale pelo fator casa. É um fator importante. Mesmo com esta limitação de número de espectadores. Mas eu acredito que o coletivo Cabo Verdeano possa, que os tubarões azuis possam fazer uma gracinha. Eu acredito que sim. Vamos ver o que é que nos dizem os próximos jogos. Mas tudo pode acontecer. Eu acredito que tudo pode acontecer. Ter esperança. Cabo Verde, que é a terceira presença de Cabo Verde, tal como de Guiné-Bissau. O Cabo Verde já tinha sido em 2013, 2015. Guiné-Bissau, 2017 e 2019. Portanto, há que ter esperança que esta terceira participação dos Cabo Verde e dos guineas possa resultar em sucesso. Como treinador, o que é que destaca no primeiro jogo da Guiné-Bissau e do Cabo Verde? Quais são os pontos mais fundamentais que destaca nessas primeiras partidas? Olha, eu destaquei essencialmente foi o facto das equipas, do coletivo das equipas. Do coletivo das equipas, tanto o Cabo Verde como a seleção da Guiné, não trazerem por aí grandes individualidades, mas valerem, como eu disse, pelo coletivo. Tive muita pena, como eu disse também, tive muita pena que a equipa guineense tenha desperdiçado pelo Pelé um penalti. Poderia trazer para esta segunda jornada umas expectativas completamente diferentes, mas pelo grupo, os dois grupos, os dois coletivos, eu gostei da forma como a equipa se defendeu, da forma como a equipa foi à procura, as duas equipas foram à procura de resultado, mostraram serem equipas compactas, portanto, isso faz-me acreditar, como eu disse, pese embora os adversários sejam difíceis, os próximos adversários, há que haver esperança. Há quem chama de futebol selvagem, africano, de a bola à frente, todo mundo ataca, a bola atrás, todo mundo defende. Há alguma particularidade nas estratégias da Guiné por ter a maioria dos seus jogadores a atuar em Portugal? Olha, se queres que eu diga, essas denominações, essas conotações que são dadas ao futebol africano, de futebol selvagem, tem muito a ver, são conotações meio racistas, que a imprensa e tudo dá, trazer esse tipo de comparação com o reino animal, de selvagem, de incivilizado, é um pouco, são ainda resquícios do colonialismo. Não existe uma metodologia portuguesa, obviamente que nós podemos dizer que, por aquilo que tem a ver com os países, com os países, as antigas colónias, portanto Guiné, neste caso, como Cabo Verde, mas estamos a falar de Guiné, que tem muitos jogadores a jogar na primeira liga, na primeira liga penso que são 11, mais uns quanto na segunda liga, são perto dos 20 jogadores, penso que são 20, tenho aqui mais ou menos, mas isso faz, obviamente, que são jogadores habituados, essencialmente, o que é que eu te posso dizer? Posso dizer que isto traz um ritmo competitivo diferente, porque os campeonatos, tanto a primeira liga como a segunda liga portuguesa, são concorridos, e em termos de competitividade, isso traz um ritmo diferente aos jogadores, porque os campeonatos, tanto o Guiné, como o Cabo Verdeano, têm pouca expressão, têm pouca competitividade, e isso retira os jogadores, obviamente, hábitos, hábitos de competição, conhecimento do jogo, diferentes, isso é inequívoco. Claro que é importante para a seleção, tal como a seleção cabroverdeana, a seleção cabroverdeana tem, maioritariamente, os jogadores, acho que o Vosinha, não sei se o Vosinha está a jogar em Cabo Verde, agora se o escapa, mas quase todos os jogadores jogam fora do país, em campeonatos, por essa Europa fora, com muita competição, com outro nível de exigência, e isso faz com que consigam levar para a seleção, consigam levar para a seleção hábitos profissionais, hábitos que eu sei, nós sabemos, que infelizmente ainda há rotinas, há hábitos, há costumes que ainda estão um pouco algo amadores em termos das seleções africanas. E, portanto, isso é uma vantagem, naturalmente que sim, acredito que sim, que é uma vantagem que pode servir para dar um outro nível, digamos assim, outra qualidade ao jogo, tanto guiniense como cabroverdeano. Já aqui, em termos finais, uma análise das outras equipas que falam português em África, que não foram nesta cana. Acredita que nos próximos tempos vamos conseguir ter quatro equipas, e só pensar que o campeonato também é atualmente inexistente, mas podemos ter Cabo Verde, Guiné, Moçambique e Angola num próximo campeonato, ou acredita que há muito a se trabalhar nessas seleções? Olha, eu acredito nas duas coisas. Acredito que possam existir, possam coexistir as quatro seleções, era bonito. Acredito que há muito para fazer nas seleções, em termos organizacionais, planeamento, nesses países, acredito que sim. Por aquilo que me é dado a ouvir e a conhecer, eu sou de Moçambique, e aquilo que hoje de Moçambique, obviamente, faz-me pensar que ainda há um caminho muito longo para fazer, e para quê? Para criar hábitos para que uma aparição no cana, ou num campeonato do mundo, não seja esporádico, não seja pontual, não seja obra do acaso, mas sim seja obra de um trabalho sustentado, que permita perceber que nós temos um grupo de jogadores, uma formada de jogadores, que nos permita acalentar esperanças, de poder, ano após ano, dois em dois anos, quatro em quatro anos, estar nas grandes condições. Mas para isso, obviamente, que é preciso um trabalho estável, é preciso dar estabilidade, é preciso criar condições, não basta meter um treinador, esperar que o treinador, como eu vejo, falar de Moçambique, que mete um treinador seis meses depois já não serve, depois mete outro, e assim é impossível. É impossível criar rotinas, é impossível fazer-se um trabalho de base, é impossível, é andar a enganar as pessoas, é chover no molhado, e portanto, eu vejo isto do meu país, de Moçambique, que infelizmente nos últimos anos já passaram tantos treinadores, como se fosse o, como se a questão, a questão, ou o cerne da questão fosse o treinador, quando treinador em três, quatro, cinco meses, senão é impossível fazer-se algum trabalho. Quando é pontual, o treinador tem as grandes competições, encontra os jogadores uma semana, e depois, passado algum tempo, já fica sem trabalhar, depois volta a ter os jogadores, e portanto, esperar que sejam os resultados, num momento, a determinar a continuidade ao treinador, é preciso criar infraestruturas, é preciso tornar os campeonatos também mais competitivos, mesmo, e fazer um reportamento, já sabemos que muitos, por exemplo, Cabo Verde, já disse, Cabo Verde vive muito do facto dos jogadores, principais jogadores, estarem a trabalhar, a estarem a atuar nos grandes campeonatos europeus, isso acontece aqui com Portugal também, e isso confere outro ritmo competitivo, outro nível de dificuldade, de exigência, e incrementa, melhora o nível das seleções. O Daúde vê-se a cair numa dessas aventuras, de ir, imagina, assumir um ciclo de treinadores, de seleções, que desde as camadas mais baixas, até a seleção profissional, isso com convites de Moçambique, que é o seu país, Angola, Guiné, e mesmo Cabo Verde, ou vê-se mais a ficar aqui pela Europa, a treinar os clubes mais profissionais? Olha, eu vejo-me a trabalhar onde tiver condições de trabalho, onde deram condições, e onde puder trabalhar, não existe essa limitação geográfica, não, nada disso. Onde houver condições para trabalhar, para fazer um trabalho de base, um trabalho como deve ser, eu vou. Estou a abraço a qualquer projeto ao direito. Olha, muito obrigado pela tua disponibilidade, vamos ver se conseguimos chatear novamente, quando tivermos os hospitais da CAN. Um grande abraço.